Vamos falar com o canceriano agora, vamos ver como é que vai ser a nossa semana. O signo de câncer é a carta do louco, determinando que existe muita coisa a ser trabalhada essa semana pra ordenar. Por quê? Porque você, canceriano e canceriano, está num momento ótimo pra tomar decisões, pra fluir na sua vida. A maior parte aí, né, que tava com aquela história do inferno astral, já foi. É, passou. Passou. Já começamos o ano pessoal. Começou o ano pessoal, então agora é a hora de vocês tomarem atitudes e fluir e soltar o que não tá funcionando e seguir em frente. Uma das coisas que na semana passada a gente tinha visto é que o signo de câncer precisava trabalhar muito a parte emocional, olha que coisa, né? Cancerianos, os signos mais emotivos e tem que abraçar mais, beijar mais. Essa semana vai acontecer igual. Você quer ver no farol? É. Ai, 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 vamos ver o que acontece com o farol da semana. Tá vendo? Ai, que delícia, gostei. É um verdão ali no coração. Então você que é de câncer ou tem o ascendente em câncer, abrace muito, beije muito, seja muito carinho. Ah, eu já faço isso. Porque vai ter tudo pra se dar bem nessa semana. Tá. Só que ao mesmo tempo, no trabalho, a gente vai observar que tem um vermelho. Porque é tanta emoção, é tanta emoção e pede assim, só não põe essa emoção no trabalho. Vai tá muita flor da pele, então. É, vai tá, vai tá. Entendeu? É aquele momento que a pessoa vai tá ali, então só não põe a emoção no trabalho. Bom, eu já cheguei beijando e abraçando todo mundo aqui também. Então isso já é um bom sinal. Exatamente. E já na casa, com o ato do amor, tá lá o verde pro signo de câncer ficar feliz. Também verdinho? Que bom! Verdinho. Gostei desse farol. Então, só prestar atenção que o vermelho tá no trabalho. Tá. Não deságue no trabalho, então. Exatamente. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.